E aí jovens, é que é que fala o Tio Sem, hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG, hoje mais uma vez com o Sr. Gabriel Modesto, que tá aqui. Ha, qual é zelador? Qual é zelador, olha só, vai mudando, vai atualizando galera o rolê. Bom, a gente vai gravar um deck muito louco, exclusividade aqui do canal, eu queria ter gravado uma lista do meu brother aí, Sr. Bebeto Corégio, o Bebeto Corégio, que pra quem não sabe, é um dos caras, cara, faz parte do elenco daquele programa do Discovery Kids, o Zul da Azul, velho, o Zul da Azul é um programa bem foda, tipo, tava ali, estreou a temporada aí há pouco tempo atrás, uma nova, e foi indicado ao International Emmy Awards Kids, cara, tipo, olha só que louco, velho, olha que responsa, mano, tipo, a galera que assiste o canal, que joga o nosso Pokémon de CG, ele que esteve agora no final de semana passado lá no programa do Céus Portioli também, no domingo legal, vi o bannerzinho dele lá, mano, parabéns, cara, tô feliz, ele tem outro rogue também, e esse outro rogue eu acho que eu vou tentar trazê-lo, ele é ocupado, né, mas, tipo, ele podia um dia, no dia que ele podia, não podia, então, tipo, ele tem também um rogue de Snorlax com Hypno, atualizado, e aí eu quero trazer esse rolê depois, o outro rolê dele é esse do Gengar. Então é isso aí, a gente tá pronto aqui pra dar risada, sem pretensões, nossa ideia aqui é ganhar com uma partida, né? É ganhar uma partida, né? Uma partida tá show de bola. Vou explicar pra vocês o deck, muito rápido, o nosso negócio aqui é pôr dan na mesa, põe dan na mesa, depois a gente bate com o Gengar, porque o Gengar tem um ataque show de horrores, se o Pokémon ativo tiver três marcadores ou mais, ele é simplesmente nocauteado, esse golpe não dá dano, ele simplesmente mata. Se tiver com menos, não faz nada, se tiver com três, mata. É isso, fim. Cara, o Gengar pesa 40 quilos, cara, como que o Gengar pesa 40 quilos sendo um fantasma? Que loucura. É, ele é pesado, né, Lé? De todas as formas. Não. Aí, beleza, a gente tem aqui o Tapococo e o Cambalhota Voadora. Energia dupla em color, 20 de dano em área, e no oponente já começa a deixar o cara ali meio preocupado contra os Gengar. Aí a gente tem dois Ghastly, o que se der cara, joga a cara ao coroa, se der cara, fica adormecido e envenenado, e a gente vai com dois Ghastly que põem um marcador de dano em alguém do oponente. Então a gente vai contando aí, hein, as nossas opções. A gente vai com um Hunter que deixa os dois Pokémons ativo confuso na hora que baixa ele, e a gente vai com dois Raunters que colocam dois marcadores de dano. Mesmo o golpe do Ghastly, só que agora põe dois marcadores de dano. E a gente vai com três Gengars desse que eu falei, e a gente vai também com um outro aí do Gengar, que é sempre que ele colocar uma carta de energia da própria mão dos Pokémons dele, ele coloca dois marcadores de dano. Se tiver a Maldição Corrosiva em campo, esse Gengar aí que é o mais novo, que veio na Soylua 4, né? É isso mesmo, né? Esse símbolozinho aqui, acho que é a Invasão Carmin. Deixa eu conferir, cadê ele? Sim, 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 é SM4. É SM4, né? Tá aí, ó, aqui, ó. É, vi errado ainda. Beleza. Ah, eu vejo aqui com um... É isso, ó. É o símbolo do Silvally, né? Teoricamente. Eu acho que é o Silvally isso aí, sei lá. Bom, beleza. Aí esquece os ataques, tá? Se quiser ele bate 70, beleza. Pode ser que seja útil contra alguém que tenha fraqueza. Apsíquico, porque... Faz o quê? 70 e o quê? E deixa adormecido. Confuso, confuso. Confuso da hora? 70, confuso. Mas a gente não tem faixa de escolha, então é 70 mesmo. Não tem como esse 70 ir pra 100 e virar vezes 2, 200. Sem problema. Então, beleza. A gente vai com duas leles que vai baixar, vai entrar em campo, vai pegar uma carta de apoiador e colocar na mão. Depois bate com o Impulse Energia, 20 vezes a quantidade de energia ligada nela e no Pokémon do oponente. E aí a gente tem um cura-tapo GX aqui, por um minuto em energia psíquica. A gente cura todos os danos de dois Pokémon do nosso banco. A gente tem energia psíquica, então a gente pode usar. Olha só, isso aqui eu gosto. 13 energias. Aí eu jogo em paz, jogo suave, doce camorra, arrodo, entendeu? Tô tranquilo. 8 energias básicas psíquicas. A gente vai com 4 energias em colores duplas. E uma Counter Energia já gosta bem, entendeu? Que aí deixa a gente usar o golpe do Gengar. De boa ali, do nada. A gente tem um Ghastlezinho. Ah, o cara não tem nada. O cara não vai conseguir fazer nada. A gente Harikin de Ghastly, Counter Energia, bateu ou morreu. Bom, tivemos um probleminha técnico aí, mas o Sr. Modesto voltou, né? Cara, e enquanto a gente teve esse problema técnico, por que eu não peguei minha água, né? Caraca, como você é incrível. Você tem um rio no seu corretor. Tem uma garrafinha que tava longe da cadeira. Aí agora tá perto. Garrafinha que ontem enchi com a água da torneira ali, do banheiro ali do lado e tal. Porque é mais perto, né? Porque é mais perto. Tá louco até aí na cozinha lá, mano. Mó rolê. Ó, é porque tem um rolê acontecendo. A porta da cozinha entra na casa, né? E a gente mandou a porta arrumar. Não tem porta na cozinha. Então a porta da cozinha tá trancada, na chave, por dentro da casa. Você não consegue acessar a cozinha. Aí é um rolê muito grande. Aí eu prefiro beber água da torneira mesmo, mano. Não vou morrer mesmo. Mas, crianças, não façam isso em casa. Vamos lá. A gente tem o Hemorange. A gente tem o Wachtheeler aqui, linha dos Pokémons. A gente tem a chance de montar os Gengar mais rápido com o Evossoda, com o Oli. Ele preparou aqui os doce raro. Ele fez as tete. Se o deck do cara tiver muito Pokémon no banque, ele mete um Cidade Paralela. Se o cara evolui muito, ele mete um Vila Poe e vai colocando os danos tudo pro Gengar. Cara, teoricamente, é uma ideia genial e funcional. Sei lá. Não sei por que você não bota fé nisso aqui, não. O Modesto diz que não bota fé. Não, eu tô falando que eu não boto fé. Eu falei que é... Não, não boto fé mesmo, não. Não vou mentir. Então, vambora. O Modesto... Olha, o Modesto... O Modesto, ele bota fé na Ellen. Ellen, eu queria mandar um abraço pra você e mandar um beijo do Modesto pra você, que ele tem vergonha de mandar, mas eu tô mandando por ele, beleza, Ellen? É isso aí. Verdade. Era essa? Muito bom, muito bom. Foi incrível. Abraço, tamo junto, hein? Não esquece de mandar depois aquela mensaginha pro Modesto, tá? Obrigado, Luquitas. Tamo junto, hein? Tamo junto e misturado, é nóis. Pior que a Água de Torneira tem gosto de Água de Torneira. Eu tenho esses negócios, eu sinto diferença de gosto. Água da Lia, Água Cristal, os negócios... Da Vala. Eu sinto, mano, gosto. Agora a gente tá sem aquele canudinho nosso, né? Que a gente podia beber tudo. Lógico. Mandei pra Andréia quando a Andréia foi pra Índia lá. Putz. Também se salvou a vida da Mina, né, velho? Não tá de boa. Acho que não. Como não, cara? A gente vai pegar um Quad Silvion. Não é possível. Tá na moda esse deck? Tá, pior que tá, velho. Deixa eu te falar, Quad Silvion é bom, viu, pro Gengar? Sim, é ótimo. Se a gente conseguir montar tudo, conseguir o dano... Cara, a gente tem mais uma, não tem? Tá pro Lely? É Bridget, né? Partiu Bridget. Eu acho que dá pra fazer só um... Um Ghastly. Aí a gente faz o... Depois o... Liga Energia, faz o Router de deixar confuso. Pra deixar o Silvion confuso. Aí ele abre... Nossa. Nossa, ele jogou muito agora, a Cherry. Jogadaça. Marabéns. Nossa Senhora. Agora mudou tudo. Agora é só o Sikamore da massa. Nossa Senhora. Agora é só o Sikamore mesmo. Nem vou saber mais o que tem nos meus prêmios, hein? Será que a gente vai perder esse Bad Pride? Tem que ser, né? Sim, sim. Não importa. Olha ele como veio. Pode só bater. Não veio um Ghastly, mas não precisava de um Ghastly. Ah, eu também queria um Ghastly, mano. Mas, poxa. Ah, velho. Eu queria um Ghastly, velho. Eu queria um Ghastly. Eu queria um Aspion X nesse momento, entendeu? Eu queria muita coisa. Olha como vem. Uou! Uou! O que se faz, o que se paga, Cherry. Eu já sofri muito por causa disso. Você foi agora a pessoa que descontou. Lamento. Mas, é isso aí. Fitou ali. Olha a Bridget como veio. Nossa, loucura essa Bridget. Posso dar já? Três Ghastly pra mim. Pode, pode, pode. Mas que dois tá bom, mano. Você quer guardar espaço? Vamos, vamos guardar um. Um, dois tá bom. Então traz um Coco, não? Mais um Coco. Não, não, não. Só dois tá bom. Um Coco vai fazer tudo, relaxa. Ahn... Aí, já pego o Octiller. Liga a Double na frente. Não, que rolê é esse de ligar a Double na frente? Não. Pô, pra bater mais. Não, o que bater mais? Quer não? Então liga a... Não, bate de novo. Aí depois você põe a Double se você quiser. É, ele liga a psica atrás. Tô ligando então. Dá o paralelo pra ele. Ah, desnecessário, hein? Agora ele vai dar delinquente na gente e a gente vai perder o jogo. Se a gente tem um Lever, sabe? Daí, ué, delinquente tá aí. Só bater, só. Pra todos. Porque aqui, ó, Lec, não compensa porque, ó lá, batemos, né? Pronto, aí no próximo turno, se ele tiver de jeito, você põe a Double e mata. Caraca, você é incrível. Não, é porque pra que você quer pôr a Double esse turno? Só pra ele dar um martelo intergaláctico aí do, sei lá, do Thor? Ah, então, porque a gente forçava ele a usar duas coisas pra remover, né? Aí ia dar tudo errado. Você tá falando, acredito. O cara meteu um Let It Go ao vivo, mano. Carta preferida aí, ó, da nossa amiga, Natália Fernandes, NatGF, Natália Godinho. Nossa, o que que você tá falando, velho? Carta do professor, carta favorita dela. Você não sabia? Mas é. Nossa, mudou minha vida. É, ué, tô te falando. Tá bom, não duvido, não. Cara, a gente tinha que ter ligado essa Double no Tapocook, hein, tô achando. Como assim, velho? Porque aí a gente conseguia, mas aí ele ia quebrar, né? É, mano. Diz nem, nem, nem. Ó, tô gostando, hein. Eu acho que o esquema agora é tu ligar uma Psica na frente. Ahn. Deixar confuso. Com o Raulter. Agora você pode... Será que a Skylar é uma boa? O que a gente pode pegar com a Skylar? Nada, né? Nada, nada. Então recua. Põe o Coco. Aí dá o Rod. Tá cedo, hein, pra Rod. Não tá, não. Tá, não. Bebeto Corégio incorporou aí no Gabriel Modesto. Você quer dar Skylar ou não? Você quer guardar o suporte? Não, guarda, guarda. Guarda a Skylar. Dá o primeiro... Se vir um Cicamore, você já manda essa Double, né? E aí, quebra tudo. Tá. Passei, né? Toma, dá Skylar, né, velho? Você quer pegar o quê? Um N? N. Isso. Aí, pô. Você quer tirar o Paraná? Só dá um ventilador e pronto. Não, velho, a gente pode baixar a Vila, pô, direto. Não, mas é pra tirar o estádio em jogo, não é pra trocar o estádio. Mas pra que você baixou o estádio, então? Você já sabia que ele ia ser inútil? Não, é pra tirar a carta da mão, velho, de qualquer sua arma. Não, deixa ele aí. Não, deixa ele aí. Mas agora ele tá confuso. Se ele erra mais, ele toma 30 e mora pro Gengar. Mas os martelos caem do mesmo jeito. Olha os martelos como caem. E agora não tem Gengar mais. Shirk God? Shirk God! Olha aí, cabeça piscante, mano. Olha lá. E de Rainbow, e de Rainbow. Olha o GX como vem. Nossa. Não tem GX mais, não. Só se tiver Float. Shirk God, velho. Se ele der o GX é bom também. A Counter Energy tá bombante aí. Cara, ele veio de Gus, mano. Não tô acreditando. Ele vai dar o GX, velho. Nossa. Acho que ele vai mandar o Nzinho, hein. Com certeza ele vai mandar o Nzinho. Não tenho dúvidas. Olha aí. Mas nem ligo. Cara, e aí? O que a gente tem pra recuar esse Octillor? Gusma, né? Tem que esperar o Gusma. Double. Não, você não vai gastar uma Double, não, pra isso. Não é? Tá bom, então. Dá o Nogueira, então. Tá ligando a Energia no Raul, ter passo, então. Mac Johnson. E aí, ele quer descartar o meu deck agora? Ele vai atrás de todos os Team Rockets? Talvez. É, já começou, inclusive. Aê! Cherry! Cherry boa demais, cara. Ela tá chateadíssima. Ela deu dois Team Rockets pra quatro coroas, foi isso? Ou não? Basicamente. Ela voltou com Samina, né? Por isso que não tem dois aqui. Sim, sim. Ela voltou com Gusma, eu acho, também. Beleza, doutor. Agora no N a gente já compra sete, tá suave. Show de bola. Não tem Float, velho? Tem uma Float. Nossa! Tem uma Float? Calma. Não, não lembra agora. Tem? Não sei. Acho que não tem Float. É só Gusma. Tem Float, não. Ah, meu Deus, velho. Não tem, velho. Aí, agora eu pago a Double. Não, mas a Double é no Larry, né, velho? N. Você quer dar o N antes? Sim. Você quer pôr dano nos seus bichos mesmo? Lógico. Poeta. A Float aí, leque. A Float aí, leque. Não! Não é borracha. Olha isso. Não acreditou, vai. Não acreditou no Beto Coréia e se ferrou. Mano, não sabia, mano. E aí, faz esse Gengar ou não, hein? Nem a pau, velho. Dá o trabol, mano. Dá o trabol. Tira o Gengar. E o... Nossa. Energia, né? Tem bastante. Tem, não. A psica. Tira a psica. Você já deu a... O rolê lá, viu? Só pra te avisar. Ô, Router, Router. Senha. Mano, por quê? O que você quer com o Router, velho? Onde você vai? Ué, mas a gente tem que ter dois. Nossa, que ódio. Ah, não me escuta mesmo. Ai, ai, ai. E agora, doutor? Recuei e subi o coco. Você quer bater de... Pokémon ativo do oponente fica confuso, tá envenenado. Confuso? Não, fica envenenado. E você coloca um contador de dano em cada um dos pokémons do banco do oponente. É isso, bate com isso mesmo. Bate com o Gengar. Bate com o Gengar. Ele vai estar poison, ele vai precisar fazer alguma coisa. Olha lá o 10ão em massa. Eu curti. Eu curti que a gente pode dar uma... A escala já foi, né, infelizmente. Era, é só pegar o Router mesmo. Tivesse pegado o Router, imbecil. Não tinha batido e deixado o Poison aí, ó. Lógico que batia, a gente comprou o Gengar, velho. Ah, porque a gente comprou o Gengar, velho. Como que você ia saber disso? Porque a probabilidade é maior, velho. É. Tem duas de uma e três de outra. Qual que é a probabilidade? Cara, a probabilidade é só uma. Ele tirou, ele tirou, velho. Olha a energia de contra-ataque. É porque a gente tá perdendo, né, mano? Você tá esquecendo disso, né? É, a gente tá perdendo. Eu esqueci, velho. Eu ganhei assim. É, não esquece não que a energia de contra-ataque tá bombando aí, ó. Fita baixa. Já tomou mais 10. Já tomou mais 10. Eu... Nossa, o Gengar é zero de recuo, não é? É. Nossa, brabíssimo. Você quer ir de coco? Não, de coco não, mano. Você quer ir de hunter? Não, de hunter não. É pra bater com o mesmo Gengar. Ué, mas você quer recuar ele pra quem, então? Não, não quero recuar. Só queria saber o recuo dele. Não, velho. Você tem herikind, mano. Tá, mano. Tá bom, mas vamos fazer na calma. Calma. Tá tudo tranquilo. Guarda. Eu quero saber por que você não quer bater de coco. Eu preciso bater de coco sim esse turno. Pra garantir que... Por quê, velho? O Shark Tree você não bate nele, mano. Tá, então você quer bater com esse Gengar de novo? Sim, só bate. Só bate. Então eu vou pôr a counter. Pode pôr. Põe atrás e bate. Não vou pôr a counter, não. Eu vou pôr a counter. Ai, 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 senhor Gabriel Modesto. Qual que é o estresse? Olha lá, o Shark Tree tá pronto pra morrer, mano. Quem diria, hein? Beleza. Agora tá beleza. Agora a gente pôs os trintão pra matar o Shark God. Coroa. Porra, tá vendo? Por isso que eu não queria... Nossa, ele descartou essa! Não creio que ele descartou a psíquica do Gengar. Não creio que ele fez isso. Ele deu a cerola, velho. Cara, ele deu a cerola, velho. Ele subiu o Shark Tree, mano. Morreu. Acabou. Não, mano. Como que a gente vai bater no Shark, velho? Mas eu acho que o golpe do Gengar passa por cima desse rolê aí, hein? Claro que não. Ele não toma dano nenhum? Calma aí. É efeito de ataque ele não toma. Também. E ele deu uma Expotion também. Cara, e aí que a gente tem que fazer um Tapocô com a Energia Psica. Só isso. Não, a gente vai fazer a mesma coisa com o Gengar. De novo. Só bate. Tá, deixa eu te falar. Pra bater tem que pegar a Energia. Fato. Dá o Trabal, tira o Coco, o Red Candy. Pegou do Gengar. Acho que agora você... Ah, vai ter que ser. Bater de Coco, né? Você quer bater de Coco? Vai ter que ser. A gente bate lá atrás, pelo menos. Olha. Só passar, só bater. Nossa, ele foi lá, hein? Você viu? Cavou. Cavou mesmo. Foi lá, só foi lá. Braulio. Ignorou. Foi louco isso aí, hein? Ele faz essa animação normalmente? Não, né? Por isso que a gente achou massa. Porque foi diferente. Sim. Eu acho que ele não vai lá no bicho mesmo, não. O cara, nesse momento, já tá desesperado. Tipo, cara, e aí, velho? Tô aqui com o meu Quad Silvio, mas... E aí, o que eu faço? Porque eu só tenho o Shark Tree. Faz um Eevee aí, peão. Se não fizer um Eevee, vai dar ruim. Se ele tomar um Gusma agora... Aí ele morre com o Silvio. Mandou mal. Mandou mal. Zidane. É, nem queria essa Double aí mesmo. Ganhamos, hein? Ganhamos. A gente vai matar um só. É, mas ele não tava preparado pra essa. Tô ligado. Tô ligado. A gente precisa fazer um Coco batendo de Energia Psíquica, mano. Essa é a Play. Aí deixa o Shark Tree na frente. Ah, mas o Gengar é bom, mano. Deixa Poison. Então é 20 na frente. Aí ele... E no passe, é volta 30. Então a melhor coisa é o Gengar. Ele tem Free Retreat também. É com uma Energia só. Só escuta o pai. Tô escutando o pai. Que bom. Olha a Energia aí como veio. Quer dar um N ou nada? Não, não. Só o ataque. Show. Melhor ataque. Olha lá. 10-10. Pou, pou. Nossa. Monstro. Ah, velho. Isso aí. Se eu tivesse um 3-DC aí, eu tinha dado um pau em você no Cup lá. Você não tinha passado de mim, não? Com esse deck máquina do Gengar aqui. Com certeza não, ainda mais quando você baixa o Tiller. É verdade. Mas aí no segundo game, eu ia aprender. Não ia dar tempo. Ia sim. Ia sim. Eu tá bom. Tenho fé. E a minha acerola? Tem uma acerola aqui, não tem? Não sei. Cara, a gente começa a inventar, né? Toda carta que a gente quer que tenha, a gente... Ah, vamos mandar Gastly, Gastly e Hurricane. Sim. Poeta na escolha, hein? Sei lá. Quantos deck tests a gente já fez, hein? Tem que entrar na playlist e ver. Quantas gameplays já tem desse jogo, viu? Nesse canal. Mas tá bom. Nós estamos peitando hard, viu? Com os gringos por aí. Sim. Ó, dá pra bater de novo, né? Não, só bate. Fica tranquilo. Você não quer bater de coco? Acho que é de coco, hein? É, muito bom, muito bom, muito bom. Real, já fecha o dano de todo mundo. Por causa do Poison. Olha lá, hein? Olha eu, hein? Olha eu, hein? Ih! Vai lá, brother. Dá três Max Potion aí, Cherry. A Cherry tá indignada. Ela tá tipo assim, caramba, eu treinei tanto que o meu Quad Silvio. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não acredito que eu vou perder pra um ganger que é a Dex Tarker. Ele não é Dex Tarker, não, é. Ele vem no Dex Tarker. Não, ele vem, mas ele não é Dex Tarker. Ele vem sem brilhar. Ele não é a estrela do deck. Igual o Greninja. Não, mano, não tem o deck do Ganger, não. Tem sim, velho. Não, Lec. Como assim? Ah, então eu não tenho, mano. Então você tem razão. Que coleção que é o deck do Ganger? Que coleção que é o deck do Ganger? Mano, não é não. Você tá viajando. Sim. Coroa aí, ó, na sua face. Segura essa. Aí, mandou a poção máxima. Jogou o puro. Nossa, ele mandou no Shirk e Trim a poção máxima. O que que tá acontecendo, mano? Quem é ruim nesse jogo é eu, não é? Como que o cara, olha lá. Mano, como que ele fez? O cara do Max Poltion no Shirk e Trim? Não. Ué, é a briga dele, mano. Não. 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 Não pode ser. Não, não. Não pode ser, mano. Como assim? Não. O cara tá me subestimando demais, velho. Eu tô aqui com o melhor deck do formato e o cara brincando. O cara tá tirando o C, velho. Você vai deixar? Eu vou perder no deck aqui, viu, se eu não tomar cuidado. Não tô olhando. Olha como eu vou, hein. Tô indo. Tô indo, hein. Tem mais Gusma? Tem, né? Tem que ter. Tem mais dois. E aí? Quantos Max Poltion já foi, senhorita Cherry? Três? Acho que tá ficando meio embaçado aí. Tirou a energia, vai buscar o milagre, né? Tomara que ele não tenha uma energia na mão e tal. Não vai ter o milagre. Olha, Max Poltion é a quarta, hein? Salvou, hein, o rolê. Aquela quarta. E aí? Só põe bate, né? Põe no coco. Guarda na mão, guarda na mão, guarda na mão. Ou não vai dar tempo de ganhar no Poison, nesse controle que você quer. Vai sim, velho. Vai não. Confia, confia. Eu acho que dá em cima. Confia! Tô confiando, leque. Calma, tô falando pra você que tem sete ali, ó. Vamos lá. Bateu vinte, trinta. Beleza, bate de novo. Tem que bater três turnos no Shark Tree. Tem que bater três turnos no Shark Tree. Não tem o que fazer. Olha lá. Os Team Rockets voltando. Equipe Flare. Mas se eu fosse ele, eu ia de Team Rockets. Eu tô mais preocupado com o Decaut, ele foi de gruído. Tá. Então é o seguinte. Tá tenso aqui, viu? Não tá fácil, não. Tá de boa, tá de boa. Agora você liga a energia na frente e dá N. Eu quero guardar essa energia na mão, mano. Posso? E bater? Só bater? Não, dá N, velho. Não precisa do N esse turno. Não precisa. Tem quantas cartas no Descartes? No deck, seis. Então tá bom. Não precisa. Pode bater de... De nevozinha. Aí ele vai dar o... Ele vai se forçar a dar o rolê. Ele não vai dar a delinquente, vai dar nada. Ele vai dar o Team Flare. Aí ele vai achar que com o Team Flare ele tá salvo. Mas ele não tá salvo com o Team Flare. Nossa, você é incrível. Aí depois a gente dá um Cicamore do universo ali pra pegar a última energia. Ou talvez ela esteja nos prêmios, entendeu? Então a gente tem que comprar ela dos prêmios. Não é possível que a última prêmio vai ser a nossa última fucking energia. Não, agora a gente tem que dar ele. Não, agora a gente tem que dar ele. É. Show. Último turno do Silvio. Com o Octillery ou sem o Octillery? Sei, sei. Pode ficar de boa. Pode a energia aí. Tamo suave. Ganhamos, né? Resumindo. Pode ficar de boa aí. Só puxa pra nós. Mano, deixa eu te falar um negócio. A gente tá ganhando bonito demais nesse deck. Não é por nada, não. Acho que o senhor deve um pedido de desculpas aí pro Zumbu Mafu lá. Bebeto Corejo. Zul da Zul. Discover Kids. Discover Kids. Eu vou te contar a boa. Se ele tiver alguma coisa pra remover essa energia, deu ruim. Então liga a outra. Não, mas a gente não tem mais. Acabou. Não importa. Só vai. Vamos lá. Se a Cherry passar é porque acabou. Acabou? Boa. Jogou o puro com esse Alter. Shauna. Acabou, né? Uuuu. É nóis, Beto Corejo. Tamo junto, mano. Não remove mais a energia do Gengar. Turno foi passado e o Gengar comeu todo mundo e deu 6x0. 7x0. 7x0. Meu Deus. Que deck monstro. Supremo. Fala mal, leque. Fala. É famoso o ditado, né? Que fala... Fala mal, hein, leque. A lista tá ruim. Rapaz, o Beto Corejo viaja o mundo inteiro. Enquanto ele foi pro programa do Portioli lá, tava lá, ó. No tablet, treinando, arrumando a lista pra passar pra nós. Você é louco, deck de Bebeto. Deck de Bebeto. Ah, a Gardevoir ganhamos, né? Auto-in. Fui arrogante agora. Mas não me parece ser uma match-up muito ruim, não, se a gente começar de coco. Porque, putz, na outra a gente fez os bichos tudo na mão, né, cara? Sim. Não aceleramos nada. Não aceleramos nada. Olha aí. Float na frente, hein? Float na frente, hein? Então, bora. Vai. Tapa o Coco e o Double. Venha. O que que é isso? É outro Silvio? Não, é Gardevoir mesmo, é isso. Ó. É. Dá outra bomba. Tira o Ventilador e o Guzman. Puxa o outro Ghastly. Liga energia em um Ghastly, se você quiser, e passa. Eu quero o da direita. Você quer o da esquerda? É, eu quero o Ghastly. A gente briga em qual Ghastly que é, pô. Você tá falando o que eu quiser, não entendi essa parte da frase aí que você quis. Ué. 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 E aí, galera? A gente tá mais passivo? Tá mais tranquilo nas gameplays? Cês falaram que a gente andava brigando demais? Eu tava brigando com todos os convidados e tudo mais. Agora eu tô paz, velho. Meu cabelo não tá branco ainda, mas agora eu sou paz. É lógico, se você não tiver paz, você não vende nenhum óculos, né, velho? Não vendo nenhum óculos? Vou vender óculos? Da Chili Beans. Da Chili Beans. Ah, eu tava tentando dar sentido pro negócio seu, cara. Você tava me chamando de vendedor, de youtuber, de digital influencer. E eu tinha que fazer o rolê certo. Mas não, você só quis falar que eu não vendo óculos no meu fucking prego da Chili Beans. Ai, ai. Ué, tem relógio também. Tem relógio também. Máquina. E aí, tamo tomando, hein? Tamo tomando o quê? Tamo tomando... Tamo dando um N, meu filhão. Isso quer dizer que ele perdeu um turno de ataque. Cara, a gente só tá pegando menina, parece. É, pode ser moça aí, né? Você faria um avatar feminino? Você é que tá assistindo essa gameplay. O seu avatar é feminino aqui no Pokémon do Seja Online? Às vezes, metade dessas meninas que a gente pensa que é menina, realmente não é menina. É menino, né? É menino, né? Só dá o ele. Olha, meu Deus. Só faltou... Tá de boa. Não, faltou nada. Meu coquinho tá aqui, todo suave. Partiu coquinho, pode ser? Coquinho? Coquinho? Nossa, eu não faria isso, não. Tá, você prefere bater com a lei ali. Eu preferia bater com a lei ali. E guardar outra ball. Porque a gente vai precisar no próximo turn. Então tá bom. Se você quiser voltar, é pra ser minha diversão. Ah, esse vídeo é clássico. Garota safada, né, mano? Louco demais. Se você tá falando que ela é safada, ela é... Ela é mó safadona. É antes do Wesley safadão, né, mano? Garota safada primeiro, clássico. Clássico. Eu sou velho, né, cara? Eu sou da época da Banda Eva. Mano, eu sou da época do Guaraná com o olho. Eu sou da época da Débora... Débora Blando, mano. Olha aí meu coquinho aí, ó. Falando que era a play. Eu acho que agora você pode ir de coquinho, mano. Por que ir de coquinho agora? Não, agora já tem dano no Silvio. Não, não faz sentido o coquinho. Tem o Mr. Miner, velho. É, uai. Não, exatamente. Não, mas o coquinho naquela hora era só pro Silvio mesmo. Mas agora não faz sentido. Agora faz sentido. Mata o Silvio aí com... Com... Com o Gengar. Você quer matar já? É, uai. Tô fazendo nada. Por que não? Brabo, então. Só pra assustar, uai. Pra ele já olhar assim e falar... Ah, é resga? Só que ele deu... Nossa, ele vai fazer uma Gardevoir do tamanho da minha casa. Você acha que ele vai fazer? Ah, mas é o que tem que fazer, né, velho? Vou comprar cartinha então já aqui, ó. Se vinha o Larry, a gente tava salvo. Mas não veio. Ah, qual a chance, velho? Uai, tem um Larry, uai. Quem acredita sempre alcança. Vai lá, vou comprar mais duas. Mais a do turno que vem. Tem que acreditar, né? Putz! Tem que acreditar muito. Eu tenho quase certeza que o ataque do Gengar passa pelo Mr. Mime. O ataque do Gengar passa pelo Mr. Mime. Sim. Não passa do Mr. Mime, não. Eu acho que passa, é punch. Tira o Coco. Mas eu gosto do Coco. Daí? Daí que eu gosto dele. As vezes você tem que largar a mão do que você gosta para ganhar aí na vida. Poeta, hein? Nossa, essa foi boa, hein? Fica aí a reflexão pra você. Eu tô desanimado que eu acho que a gente jogou errado. Foi uma jogada insegura. Não precisava ter matado o Silvio naquele turno mesmo, não. Ah, eu fiquei com o pé atrás, mas já que você é o entretenimento... Não, agora que deu tudo ruim, eu voltaria a minha jogada. Era melhor ter feito um Larry, saca? Era melhor ter feito um Larry continuando a pressão com... Vai, top 10 com o Gengar aí, vai, pra nós. Ó. Ó. As vezes... Só que não, hein? Tem escamor, velho. Aí, energia atrás... E bate. Aí a gente vai dar top 10 no Gengar, você acredita? Eu acredito. Nossa, aí é louco, hein? Aí você vai passar malzinho, né? Nossa, pensa, que loucura, velho, que seria? A gente tinha que ter voltado o Gengar, hein? Então, não, né? Sim, teria. Ah, mas acho que dá. Se não der, demorou também. Ela tá pondo... Kikada secreta, né? Tá kikando. Beleza. Falta mais uma. Foi atrás, a outra. E aí, o que ela quis dizer com isso, então? Pagou o recuo? O que que tá acontecendo aqui? Vai matar o verde. Ah, jogou o puro agora, hein? Que medo, hein? Que ela ficou? É. Dos bichos? Nem eu tenho esse medo todo que ela teve agora dos Gengar. Ah, ela ficou com medidinha, hein? Olha o Gengar! Caramba, mano. Que play que essa Blue Cash fez agora, velho. Não tô acreditando. Não estou acreditando, mano. Que isso aconteceu. Vai, já dá a Rod. Vamos buscar, velho. Vamos buscar. Nossa, que loucura, velho. Nossa, mano. Teria sido emocionante demais. Dois e um Gengar, dois e um Gengar. Eu voltarei até a Energia, viu, mano? Que eu acho que a gente tá... Liga na Lily e vai, mano. Entreguei pra Deus. Nossa. Mas lembro... Mas lembro... Sabate. Nossa, a Lelê tá aí, né? Morta, né? Você quer dizer. Tá aí, morta. Ou a Double. Double morte. Simple energia dupla ali. Suave. Parece que os caras estão meio espertos. Ninguém faz Octillery. Bom, nesse deck não cabe o Spiritomb, não? Tem que em qualquer deck você pode cagar o Spiritomb, né? Porque tem a Counter, né? Tem o Rolê aí. Dá pra fazer. Nossa, moeou demais, velho. Não acredito que ela matou o Ghastly. Matou o Ghastly, velho. É muito bom pra ser verdade. E a gente pegou o Gengar. Que é totalmente absurdo também. É absurdo. Ah, tá de brincadeira esses draw, né? Meu Deus. Cara, tem que dar uma Bridget e torcer pelo melhor depois. Uma Bridget? É, ué. Eu acredito. Vai então na Bridget, moleques. Tem que ser. Tira os dois Guzman. Não, na verdade guarda o Guzman, que às vezes é a boa segurar o Larry lá na frente, hein? Será que você não quer chamar ele, não? Tentar ganhar um tempo? Não. Não dá, não. Isso aí não dá certo, não. Eu ia guardar o Larry pra evoluir alguém, mano. Porque se ele der Guzman... Guardar o Larry, o Wally, mano. Porque aí se ele desse Guzman... O Emoreide ficava vivo e a gente dava o Wally pro Larry e comprava a carga. No bait do bait. Porque ele não vai querer matar o Emoreide. Eu acho que ele... Não tem Bridget, mano. Pior player a nossa. Cara, agora eu vou de Guzman nele. Eu vou postar o Cicaborda-Mão e vou dar Guzman esse turno. Você é louco? Você vai perder o jogo, velho. Vou dar Guzman nele, ué. Mano, é uma double e ele ganha, velho. Duas Kikada. Uma Kikada e uma energia. Tá bom, Lec. Vamos lá. O que você acha que a gente pode fazer, então? N? Rezar. N? N não dá, mano. Tem que ser escamar. Mano, a gente não tem energia mais, não, velho. Tem sim. Vai, vai, vai. Dá escamar. Daí. Energia no Ghastly. Aí dá ultra-ball. Dá a mãozinha antes. Não, dá ultra-ball, velho. Pega outro Ghastly. Agora dá a mãozinha. Mobsal pra high-five hoje, porque a gente tá triste. Veio nada, Lec. Paralelo, velho. Você tá louco? O que você quer com esse paralelo pra ele? Dá um paralelo nele, velho. Pra quê? Fantástico. Já dei. Vem, amigos da Rede Globo. Vamos diretamente com a derrota. Não, tá fácil aqui, ó. A gente tem Hurricane ainda no baralho. A gente tem a Counter Energy. Dá pra fazer o Gengar. Cicamore no próximo turno. Olha a play. Ele tem dois prêmios, velho. Ele vai pegar um agora e um depois. E acabou. Ele deu o N, mano. Não vai pegar nada. Tá por fora. É, acabou, galera. Valeu. Valeu, Bebeto. Cara, não entra na minha cabeça. Tudo mudou porque ele matou aquele Ghastly, cara. Era só não ter matado aquele Ghastly. Vamos, ele matou, velho. Nossa, tinha sido diferente mais a partida, velho. Foi muito injusto. Garantiu o jogo, já. Eu não, tem um N na mão aqui. Realmente tem Larry, velho. Mano, mas a gente pode dar um... Só se tiver Field Blower. Como assim? Porque aí bate de Lely, 100, mata essa. Aí, mano, se a gente conseguir buscar o Field Blower... A gente consegue, tem Skylar na mão. Não, mas tem que dar um N, velho. Porque ele tem Gusma na mão. Gusma, ele garante o jogo. Tem que ligar o Dumble na Lely, dar o N e rezar pra comprar o Field Blower. No N. Comprarei tudo o que o senhor pediu pra mim. Vem, não? Não, não veio. Porque se a gente tirasse o Field Blower, era um cachorro que a gente tia. Deixa eu te falar, já morria do mesmo jeito. Você tá dando rato. Verdade. Morria do mesmo jeito. Não adiantava nada. Mas tava difícil já. Tava! O cara matou o Gassly, pô! Não mata o Gassly, velho. Quando você vê um deck desse, você subestima. Rir da cara do cara. Mas ele matou o Gassly. Mas ele matou o Gassly, cara. Inacreditável. Eu não tô acreditando que ele matou o Gassly. É. É uma vida triste. Ganhamos o Yavile, hein? Aí sim. Caraca, tô passando mal. Vamos lá. A última, hein? Bebeto. Eu acho que vai dar bom, hein, cara? Se tudo deu certo, meu irmão no começo do vídeo já colocou umas edição do Beto Correggio. A gente vai tomar strike da Discovery Kids. Mostrando uns takes do Zul da Azul. Agora é Buzz de K-Rock. Uai, ganhamos, né? A última vez que você falou isso, a gente perdeu. Mas é porque eu fui azarado. Até agora eu não fiz setup explosivo. Coquim na frente. Saca? Saco. Agora, esse turno vai rolar, por exemplo. Vai rolar um deck deck Shuruk? Você acredita no top deck? Óbvio. 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 Sim. Tá, então a gente vai de Bridget. Nó. Nossa, que maravilhoso. Não, é a mesma play. Não tem nada o que fazer. Nem foi maravilhoso, não. Ah, foi sim. Tira o Guzman. E o Wally. Não, deixa o Wally. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Tira o Harry Kent. Como assim, velho? E o top deck que você acreditava? Vai, Lec. Vai na minha. Confia. Eu teria tirado o Wally, viu, galera? Valeu? Beleza? Tamo junto? Então é nóis, hein? Não se esqueçam disso. Vai. Confia na minha, pai. Confia. Ó, a gente vai fazer peixe, coquinho... E o Wally no Octiller no próximo turno. Aí sim jogou o puro. Aí sim você teve a espada justiceira. Teve a visão além do alcance. Ah, agora eu quero que você repita. Eu não... Eu jogaria o Wally fora. Fala de novo. Eu teria jogado o Wally fora. Isso, poeta. Eu teria jogado o Wally fora. Ele ia acabar com o jogo dele. Eu ia, perguntei pra você. Você acredita no top deck? Perguntei. Na humildade. Eu falei que acreditava, gente. Comprou o Wally. E você queria jogar embora. Muito mech essa mão, cê é louco. Para, cara. O cara deu N. O cara deu N na nossa mão. Ele foi corajoso. A gente falou alto, eu acho. As cartas que a gente tinha na mão. Única dele do deck. Fica claro. Só vai uma? Basicamente, sim. Mas eu não lembro desse deck ter esses Agardinha aqui, não. Tem? Tem, tem. Primeiro tinha, o clássico. Nossa, mas é bom demais, gente. Meu Deus, o Tapococo vai mudando demais. Ainda compramos o Wally. Não, não, não. Pera, pera, pera. Calma, calma. Não, é só bate com o Tapococo. Hunter, Hunter. Faz Hunter, Hunter. Isso, o Wally. Não inventa. Guarda outra bola. É, vamos de Wally, sim. Mas aí liga a counter em algum Wally. Você que é. Aí dá o Wally. Ventilador. Nossa, vou jogar na Mega Sena. Você tá que tá aí, garoto. Tira. Tira o ovo. É, poeta, poeta. Tá louco? Nossa, senzão, mano. Olha aí, que jogada linda. Esse turno foi... Esse foi poeta. Não, se esse deck faz isso o tempo todo, é complicado, velho. Esse era o turno que eu queria ver. Talvez com um Gengar em campo. Ele nem quis dar N. Pegou o N pra não dar... Perdeu a Lely, velho. Perdeu a Lely, velho. Ele desesperou, né, mano? Perdeu a Lely, perdeu a Float, perdeu a Moral. Olha lá, veio com o Mosquito. Grande bosta. Vai dar Catcher em nós. A gente não tem mais Float. A gente tem a Double. A gente tem Guzma. Guzma no Regi Rock. Não, vai ser louco. A gente ganha aí já, né? Acho que acaba o jogo. Acho que dá pra ligar uma Double na Lely, só pra garantir. Certeza? Tenho, tenho. Eu acho que mantém a Double aí nos nossos recursos, não? Não, não. Double na Lely, Guzma... No Regi Rock. Meu Monalely e Actillery. Eu acho que no turno que a gente deu o Wally, tinha esse estádio em campo. Mas é básico, né? Não, pode dar outra mão, mano. Faz um Ganger já. Quer fazer, não? Quero. Se for pra tirar os dois apoiador, quero. Não, tira uma Energia e uma Sky, ó. Faz um outro Ganger. Goscou. Você quer que faça aqui? É, faz um se quiser, mano. Faz um outro já, né? Tá com Energia. Vou fazer, né? Energia, lógico. Eu só baixo. Oh, tá muito fácil a Gameplay. Eu vou correr mais rápido aqui, porque as jogadas nossas estão mais óbvias a partir de agora. Tá bom. Deixa ele tentar pôr a Float aí, fazer o rolê dele, dar os Guzma dele. Aí, ó. Isso aí que ia acontecer. Mas ele deu na Lely? Ele deu um Guzma na Lely? Ele quer matar nele. Parabéns pra ele, wei. Matei o Lycanrock. Nossa, que jogadinho. Sobe o Coco. Não, sobe o Ganger já. Maldade. Eu quero falar pra ele o que eu vou fazer na vida. É isso que eu vou fazer. Liga a psica no Alter. A Calder já tá batendo. Relaxa. É verdade, é verdade. Já dá o Larry, pra depois dar o N. Nossa, que puro. Agora o Nzinho. Maninha aí, o Ganger tá matando todo mundo dele. A gente já tem outro Ganger pro próximo turno, que ele subir. Já foi agora o outro Ganger. Dá outra ball. Só vendo se não tinha na pele de descarga. Tira o Harry Can de outra ball. Teria guardado essa outra ball aí, viu, leque? Ele desistiu já, até. Poeto. Mano, a gente ia atropelar muito nessa gameplay. Socorro. A gente ia atropelar mesmo. Caramba, já tinha energia ali. Já ia fazer o caramba. Atropelar, mano. Achei que foi simpático, hein? Foi, foi. É isso, muito bom. Bebeto Correjo, minha revisão final. Fui surpreendido. Idem. Fui surpreendido. Vim, vim, vim pra ganhar uma. E quase ganhei todas. Achei fera. Fera, poeta. Galera, copia aí a lista. Treina aí. Rogue aí. Roguezera aí na veia. E é nóis. É nóis. Model, muitíssimo obrigado, velho, pela participação na gameplay. Tamo junto. Gente, aquele abraço. Ellen, não esquece, hein? Tamo junto. Galera, fiquem com Deus. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Até a próxima. Brofit dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL